Hoje eu vou falar sobre uma técnica incrível que pode fazer com que a pessoa que você deseja fale com você. A sua energia é a chave para o sucesso dessa técnica. Seja por mensagem, áudio ou chamado de vídeo, tudo é possível. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Primeiramente, segure o seu celular. Sinta a conexão entre as suas mãos e o aparelho. As suas mãos transmitem uma energia. Assim como também o seu olhar. Isso tudo já faz parte do processo. Desde o momento em que você clicou nesse vídeo, a sua jornada já começou. A sua mente já está alinhada com as leis universais. Agora imagine como você se sentiria recebendo uma mensagem ou um áudio daquela pessoa especial. Como seria o telefone tocar aquela notificação e você ver o nome dessa pessoa na tela? Sinta a emoção e a alegria que isso traria para você. Foque na pessoa que você quer que entre em contato. Segure o seu celular com as duas mãos se possível e feche um pouquinho os seus olhos. Eu vou guiar você através dessa experiência. Com os olhos fechados, visualize a pessoa. Não importa onde ela esteja ou o que ela esteja fazendo. A pessoa vai sentir um desejo irresistível de falar com você. Imagine que ela está pegando o celular, olhando a sua foto e sendo tomada por um desejo muito forte de entrar em contato. A pessoa quer falar com você, agora afirme mentalmente. Eu estou com o meu celular em minhas mãos e você fala comigo agora. Repita essa afirmação enquanto pensa na pessoa. Você fala comigo agora. Você fala comigo agora. Você fala comigo agora. Enquanto você repete essas afirmações, você precisa se sentir bem com essa ideia. Sinta um sentimento bom, uma coisa gostosa, uma coisa quentinha no seu coração. Sorria. Se sinta confortável, relaxado. E quando você se sentir pronto, você pode abrir seus olhos. A sua fé inabalável que o seu desejo são muito poderosos. Acredite que o seu desejo será realizado. Sinta que a pessoa está pegando o celular para falar com você agora. O que você precisa fazer agora é manter essa energia. Manter essa leveza, essa confiança, essa paz interior. O sentimento é o grande segredo para manter a sua vibração elevada. Essa técnica pode trazer resultados imediatos ou em algumas horas. Se necessário, repita o processo, mantendo a crença e o foco. Mas não fique ansioso, porque a ansiedade paralisa o processo. Você precisa ficar com seu coração calmo e em paz. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Vou fazer a pessoa falar comigo agora. Vou fazer a pessoa falar comigo agora. Estudando a lei da atração, eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus sentimentos, pensamentos e ações estiverem alinhados ao seu objetivo, emitindo o mesmo sinal que você deseja ao universo. Por isso, é importante aprender sobre a lei da atração. E aí, o seu conhecimento vai fazendo parte de você e de cada pedacinho do seu ser. Quando você muda por dentro, depois você também muda por fora, na sua realidade externa. A partir dessa mudança interna, é possível criar novas realidades, já que o seu corpo passa a ter condições vibracionais para materializar o que você quer. No universo, tudo é possível. Tudo que você pensar, você pode conseguir. Imagine uma vida onde você manda no seu destino. Onde você pode conquistar amor, sucesso e tudo o que você sempre quis. Eu posso te ajudar com isso. Essa vida existe e você pode descobrir como. No treinamento Mestres do Universo. No Mestres do Universo, eu vou te revelar as regras que governam a vida e toda a existência. Essas leis não servem só para atrair coisas materiais, como carro, casa, apartamento. Você pode atrair se você quiser. Mas você também pode usar para melhorar os seus relacionamentos e atrair bênçãos e coisas boas para a sua vida. Não é só uma mudança, é uma transformação total na sua vida. Uma vida mais plena, mais feliz. O treinamento Mestres do Universo é a sua chance de realmente mandar na sua própria vida. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar a indicação aqui de uma playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até! Tchau! Tchau!